Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Em francês isso fica, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos que vão te ajudar, que vão te auxiliar a parler français com muita naturalidade, principalmente com muita confiança, para você se sentir à vontade em qualquer situação. Ah, tem um detalhe, todos os vídeos desse canal usam e partem do método que eu mesma criei, que se chama francês ativo. Ou se você preferir, conceptif. Agora talvez você esteja se perguntando, mas Elisa, por que esse nome? Bom, pelo simples fato de que ele vai ativar o francês que existe dentro de você, mesmo que você não saiba que existe uma língua francesa aí dentro. Sabe por quê? Talvez você saiba, talvez não. O francês e o português têm a mesma origem. Lá atrás, os dois idiomas vieram do latim. Então, se você não sabia, não tem problema. Agora você já ficou sabendo, maintenant tu le sais. Agora você sabe que o francês e o português têm muito mais em comum do que a gente pode imaginar. Só que o mais bacana disso tudo é que você agora pode aproveitar as semelhanças que existem entre os dois idiomas para avançar mais rápido no seu aprendizado do francês. Ou melhor, pour accélérer ton français. E é assim que você vai conseguir acelerar o seu processo de aprendizado ao ponto de você ter naturalidade e confiança na hora de falar com qualquer pessoa. Até mesmo quando os nativos falam rápido com você em situações complexas, tipo falando no telefone. Bom, além dos vídeos que você encontra aqui no meu canal, que são muitos vídeos e eu tenho certeza que você vai adorar, eu ainda separei vários materiais de presente que vão acelerar ainda mais o seu francês e a sua jornada com essa, que é a língua mais linda do mundo. Aqui do lado ou aqui embaixo, em algum lugar, você vai encontrar os links para esses materiais extras que eu disponibilizo gratuitamente por aqui para você. Fora aqui, você vai também encontrar presentes especiais nas descrições dos meus vídeos. São e-books, mini-cursos, tudo isso para que você consiga sobreviver tranquilamente na língua francesa, por exemplo, se você for viajar, ou ter dicas de viagens, enfim, muito material gratuito de qualidade para você ativar o seu francês. Aliás, você também precisa aproveitar o mini-curso que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você também, que é uma playlist com os vídeos mais divertidos e, principalmente, mais úteis deste canal para a sua evolução avec le français. E, principalmente, para que essa evolução seja leve. Allez, on y va? On y va significa... Vamos nessa? Todos esses materiais foram feitos com muito cuidado para que você possa parler français. Então, baixe-os agora mesmo e vamos lá mergulhar na língua e na cultura francesa. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perde mais tempo. Você precisa fazer isso agora mesmo e é muito simples é só você apertar aqui embaixo em se inscrever e não esquece de ativar o sininho para você receber notificações na hora que chegar um vídeo novo e exclusivo por aqui para você. Ah, mas espera aí! Você ainda não me conhecia? Então, deixa eu me apresentar. Je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman. É assim que a gente se apresenta em francês. Et je suis franco-brasileine. Eu sou franco-brasileira. Ou seja, a minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro e eu nasci dessa mistura e estou aqui para transmitir mais sobre a língua e a cultura francesa para você. Isso porque eu cresci entre o Brasil e a França, entre os dois países. E eu sempre fui apaixonada por transmitir tudo o que eu conheço sobre a língua e a cultura francesa para as pessoas. E sabe por quê? Porque eu tenho certeza, e eu vivi isso na pele, e eu sei que isso pode acontecer com você. O francês abre as portas do mundo. E mais importante do que isso, eu quero que você se abra a essa língua e a essa cultura para que você possa ir além da fronteira dos seus sonhos. Eu faço isso já há mais de 15 anos e eu estou aqui na internet há mais de 6 anos e eu já vi milhares de pessoas que graças ao francês ativo hoje estão por aí pelo mundo falando e vivendo o francês. Alors, on y va? Vamos lá! É com o francês ativo que você ativa o seu francês. Então, bom mergulho nos meus vídeos. À très bientôt! Porque agora, o seu sonho de ir para a França ou para qualquer país de língua francesa é muito mais perto de acontecer do que nunca. Conte comigo! Bisous! À très bientôt! Tchau! 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 Tchau!